E ver alto nos teclados Num conto de fadas Um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Faz um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Eu sem dinheiro E você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Em verão dos teclados Contato para shows 991 29 6051 Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou é só o momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma e eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou é só o momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma e eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Não troco ela nem por mil esquemas Não troco ela nem por mil esquemas De santarem pro mundo Nem por mil esquemas E verão dos teclados Vai achando o que faz Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom Trocar o meu beijo E verão de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando tua roupa E entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando tua roupa E entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por um segundo Por um segundo Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando o que é fácil Trocar o meu De outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando tua roupa E entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando tua roupa E entre quatro paredes No quarto escuro Cê vale o meu dia por um segundo, por um segundo Cê vale o meu dia por um segundo, por um segundo, por um segundo Cê vale o meu dia por um segundo, por um segundo, por um segundo O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva, o estresse, o Miguel esquece Imagina se ele soubesse, e sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva, o estresse, o Miguel esquece Imagina se ele soubesse, e sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, e sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Eu que estou tirando o seu estresse Euhigh Primeiramente guarde as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia e não tem bebida Você com raiva me atacando e eu tô com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fatas se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fatas se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia e não tem bebida Você com raiva me atacando e eu tô com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fatas se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fatas se escasse procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte Olha ela aí Passando na calçada da minha rua outra vez Toda sorridente de malvadas com teu ex De repente as lágrimas caíram dos meus olhos Mas tudo bem Um dia eu te esqueço E saio de vez da tua vida E saio de vez da tua vida Mas tudo bem Um dia eu te esqueço Por favor apague a nossa foto aí Seu nome da agenda eu apaguei daqui Esqueça de uma vez E eu te esqueço E saio de vez da tua vida E saio de vez da tua vida Vá pro inferno Vá pro inferno bandida Vá pro inferno bandida Eu fui ocupando Eu fui ocupando Assumo que errei Mas não sou obrigado De te ver com teu ex Mas pra mim Pra mim chegou ao fim Por favor apague a nossa foto aí Seu nome da agenda eu apaguei daqui Esqueça de uma vez Even though tremendo Mas esse desejo Esse desejo Traveiro Chama que é sucesso A porta do meu carro Estancarada Sentado no barzinho da esquina E o som arregaçado Eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela Só chamar que eu vou E ela nem aí Tô pouco me lixando Sem morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de alto Chefe lá em cima E o autoestima embaixo Pensa no sujeito que está judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de alto Chefe lá em cima E o autoestima embaixo Pensa no sujeito que está judiado E verão dos teclados A porta do meu carro escancará Sentado no sujeito que está judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Bebendo e chorando Bebendo e chorando Lágrima de alto Chefe lá em cima E o autoestima embaixo Pensa no sujeito que está judiado Versão brasileira E verão dos teclados E verão dos teclados Tô gostoso com o olho Tô gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo Amunhoso pedindo pra mim Da tabar na tua rapa Eu, eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beija Tua boca, chama de safada Tô espelhado, noidos suados A puxão de cabelo É tapão na rapa Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beija Tua boca, chama de safada Tô espelhado, noido Dois suados É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu vou pôr no corner With the body in the door Never saw no back But look like I'm all in the door It's gonna make you feel Where I tell you the north Do a right, love Do a right, love Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui pro meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim da tabar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beija Tua boca e chamar de safada Tô espelhado Dois dois suados É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu tô com saudade de ti Deixa louca, te beija tua boca E chamar de safada Tô espelhado Dois dois suados É puxão de cabelo É tapão na rapa Eu não sei que o que o povo Eu tô com saudade de ti Eu conheço de sua vida Eu não sei baketar em toda dia När me sonhou I não sei nem que o amor Eu sei que o melhor Mas não sou nem que o meu Eu sou bem Jantão na rapa Tô pego mas não Tu já sabe Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não, que o amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então fica assim, eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou, não está aqui, que acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver, todo o tempo que eu perdi esperando você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não, que o amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então fica assim, eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou, não está aqui, que acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver, todo o tempo que eu perdi esperando você Vai se lembrar demais, que um dia foi meu sonho Mas o sentimento faz, a gente acaba cobrando, porque você quis Sentimento passou, não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver, todo o tempo que eu perdi esperando você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Vem no romantismo Everaldo dos teclados Eu já falei, não adianta, vem me procurar Em madrugada o coração pode querer te encontrar Aí tá difícil de me curar O amor abusivo que me faz chorar É tão fácil falar e me julgar Posso entrar no soro Mas não vou voltar O dia amanheceu E ainda não dormi Recaí de novo Que ódio de mim Estou sem direção Não sei pra onde ir Resolvi Resolvi dar uma férias pro meu coração Eu já falei, não adianta, vem me procurar Em madrugada Eu já dormi E caí de novo Que ódio de mim Estou sem direção Estou sem direção Meu parceiro Estou sem direção Comigo Estou sem direção Tem Estou sem direção 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 Ao ver chegar ao fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou Seu corpo pereceu, pediu e suplicou, mas perguntou porquê Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava um cheque, no final do mês você não respeitou Quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida, coisas que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor dos três Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou Ao ver chegar ao fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou Seu corpo pereceu, pediu e suplicou, mas perguntou porquê Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava um cheque, no final do mês você não respeitou Quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida, coisas que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor dos três Eu já chorei demais, eu acho que vai ser melhor, melhor dos três Eu já chorei demais, eu acho que vai ser melhor, melhor dos três Eu já chorei demais, eu acho que vai ser melhor, melhor das três Obrigado.